Na sede da Delegacia da Polícia Federal e Governador Valadares, Miguel Brás e Wellington Cunha aguardam para falar com o delegado Alain Souza Ferreira Matos sobre os detalhes da operação. CGU e Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão em 15 locais pré-definidos. Todos os alvos na cidade de Almenara. Já tem contato com o Miguel aí para falar com a gente? Ô Miguel, boa tarde para você, informação amigo. Nico, ótima tarde para você, ótima tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Pois bem, Almenara no Vale do Jequitinhonha esteve bastante movimentada por causa da operação da Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Mas para a gente falar um pouco sobre o resultado das operações, a gente vai conversar com o delegado de Polícia Federal, Alain de Souza Ferreira Matos. Delegado, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Uma ótima tarde para o senhor. Fala um pouquinho para a gente como que foram os desdobramentos das investigações e o resultado desta operação na cidade de Almenara. Bom dia a todos. A operação de hoje foi uma operação da Polícia Federal em parceria com a Controladoria Geral da União. E essa operação foi denominada como BIDRIG, que significa manipulação de licitações, justamente com o objetivo de desarticular algumas associações criminosas que possivelmente existiam na região de Almenara, que tinham como objetivo a fraude em procedimentos licitatórios, compras públicas, dispensas de licitação. E essas fraudes, elas ocorreram na época da pandemia da Covid-19. Então a gente teve diversas contratações para medicamentos, brigadistas, propaganda veicular, em que foram encontrados indicativos de fraude em procedimentos licitatórios. Foi então, a partir desses indicativos de fraude, foi representado junto ao Poder Judiciário pela expedição de 15 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na data de hoje na cidade de Almenara em parceria com a participação da Controladoria Geral da União. Durante os mandados, a gente encontrou farto documento probatório que comprova a nossa tese, que robustece a nossa tese inicial de indicativo de fraude, além de valores em espécie, cerca de 40 mil em espécie, aparelhos celulares, enfim, diversos documentos que demonstram a nossa hipótese inicial. Delegado, há alguma possibilidade de essas organizações criminosas também terem atuado em outras cidades? Essas associações, ficou demonstrado que elas participaram de diversos outros procedimentos licitatórios no município de Almenara, não somente esses que foram objetos da investigação da data de hoje, mas durante as buscas também foram encontrados indicativos de participação em outros procedimentos licitatórios, outras compras públicas, outras dispensas de procedimentos licitatórios também em cidades da região. Agora, quais serão os próximos passos? A partir de agora, cabe à Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União, com a CGU, fazer análise de toda essa documentação apreendida, para que os responsáveis, aqueles que foram responsáveis pelo cometimento dos crimes, respondam nas penas da lei já pelos crimes cometidos. Por quais crimes eles devem responder? Essa investigação, a princípio, ela tem como objetivo investigar o crime de associação criminosa, lavagem de dinheiro, dispensa de licitação fora das formalidades legais e também a fraude em procedimentos licitatórios. O senhor disse que essas organizações já atuavam desde antes da pandemia, mas como que foram descobertas essas atuações deles? Na verdade, chegou uma denúncia no ânimo de um morador de Almenara, em que ele relacionou diversas possibilidades de fraude em procedimentos licitatórios, uma irregularidade na gestão da verba federal, e a partir disso, em parceria com a CGU, a gente começou a fazer análise daqueles procedimentos licitatórios, daquelas dispensas, daquelas compras, em quais havia indicativos de uma possível fraude. Foi quando a gente percebeu que em diversas havia um possível direcionamento a algumas empresas, um possível colúdio, uma combinação entre empresários e, possivelmente, servidores públicos, a fim de direcionar uma determinada contratação para uma determinada empresa. Então, por exemplo, até os mesmos erros ortográficos, às vezes a possível montagem de documentação, participação de empresas com o mesmo sócio, enfim, a gente começou a perceber, a partir dessa denúncia, que realmente a denúncia fazia sentido e que havia indicativos de fraude licitatório que culminou na operação da data de hoje. As investigações vão continuar? Elas vão continuar, em especial em razão da farta documentação que foi encontrada na data de hoje. Muito bem, delegado. A gente agradece a sua participação conosco aqui pelo Balanço Geral. Necomérides, então, para saber sobre esta operação, logo mais o MG Record, a partir de 6h55, é claro, a gente vai produzir uma reportagem sobre este assunto. Eu volto com você. Claro, Miguel. Claro. Obrigado aí ao delegado por nos atender prontamente. O Jornalisa TV Leste é nessa fase dessas operações. Vai figurar o famoso, na dúvida, em favor da sociedade, em dúvida para a sociedade. Aí, depois, vai mandar para a justiça e o que ficar confirmado, a justiça vai endossar lá e punir os responsáveis. Paz e honestidade para a homenara, Miguel. Obrigado pela sua participação.